Pode. Então, nessa ação penal 506, 31, 30 e 17, e continuar o depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério Público tem mais perguntas? Só um último esclarecimento, ainda recorrendo ao depoimento de Antônio Palocci, que neste ponto em particular, ele é corroborado por elementos que estão nos autos, que dizem respeito à famosa planilha italiana, há uma menção, algum saque... Eu só pediria, V. Exª, a questão do corroborado é um juízo de valor. Então, eu pediria que V. Exª fizesse a pergunta objetivamente, sem incluir juízo de valor, tal como diz a lei. Ah, indeferida a sua questão, doutor. O Ministério Público vai perguntar como ele quiser. Não cabe a defesa ficar dizendo... Sim, mas juízo de valor na pergunta não cabe, exª, data máxima venda. Você está referido, pode ser, doutor? O senhor fica satisfeito? Não, 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 desculpe. Pode fazer a pergunta como entender apropriado. Sua questão de ordem é totalmente indevida, doutor. Tudo bem, é que para tudo da defesa e para V. Exª é indevido. Agora, a defesa insiste que não é cabível fazer uma pergunta com juízo de valor, como foi feito. Certo. Então, está referido novamente, doutor? Com os protestos da defesa. Eu não vou entrar em discussão, porque não vale a pena. Então... Por favor, fale mais perto do microfone, doutor. Pois não. No depoimento de Antônio Palocci, ele mencionou que fez... Que através dele foram feitos pagamentos, utilizando-se da pessoa de Branislav, com tcheque, e que esses pagamentos foram saques em espécie feitos a partir da empresa Odebrecht pelo setor de operações estruturadas. O senhor sabe para quem esses pagamentos foram dirigidos? Não. Está bem, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Você de acusação tem perguntas? Seguindo aqui na ordem da... Excelência, a defesa técnica não fará perguntas e orienta também ao depoente que não responda a pergunta de outros defensores respeitosamente, tendo em vista que majoritariamente se tratam de delatores ou candidatos a delatores. Perfeito. De todo modo, eu vou passar a palavra aos defensores, que se quiserem, façam ou não as perguntas. E, evidentemente, o acusado, se quiser ou não, responde. E seguindo a orientação técnica. A defesa da orientação de defesa técnica é essa. Então, a defesa de Antônio Palocci, filho, tem perguntas? Sem perguntas, sim. A defesa de Banislav, contigo, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Demerval, Guzmão, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Glauco, Costa Marques, tem perguntas? Não, excelência. Obrigado. A defesa de Marcelo Baia Odebrecht tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Roberto Teixeira tem perguntas? Sem perguntas, excelência. A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Não, excelência. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda ao final, senhor ex-presidente? Eu gostaria. Só assim, senhor ex-presidente. Não é o momento de campanha, não é o momento de discurso, é para falar sobre o objeto da acusação, se for o caso. Deixa eu dizer uma coisa com todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sinto aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Aliás, no conselho, o senhor usa uma frase aqui, a palavra denegrir, com relação ao advogado da Espanha que fez acusações que o senhor não gostou. Politicamente não é correto falar denegrir, que o movimento negro do país não gosta. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações, o que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? Eu todo dia tenho 20, 30 minutos de campanha contra mim, difamando meu nome, achincalhando meu nome, sem nenhum respeito. Não importa qual seja o tamanho da mentira. Não importa. Ontem mesmo, não sei se o senhor acompanhou, eu sou motivo de uma outra ação do Ministério Público, por uma medida provisória aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Ou seja, parece que eu sou, parece que tenho uma caça às buchas. Então, eu tenho lidado com muita paciência, eu vi o depoimento do Palócio, não respondi nada, não falei nada, muita gente achou que eu ia chegar aqui com muita raiva do Palócio, eu achei que o Palócio está preso há mais de um ano, o Palócio tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é se você não quer assumir a tua responsabilidade pelos fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Porque, na verdade, o Ministério Público, e quando eu falo Ministério Público, doutora, eu acho que pouca gente respeita a instituição como eu. Mas é que o Ministério Público, ligado à Lava Jato, enveredou por um caminho que vocês estão com dificuldade de sair. Então, o objetivo é tentar encontrar alguém para me criminalizar. Esse é o objetivo. Em todas as ações que são feitas contra mim, o objetivo. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi prestar depoimento na Polícia Federal de 28 perguntas, 26 foram sobre o Lula. Qual a pessoa? Ei? Qual a pessoa? Não, eu, quando tiver o processo, eu venho dizer qual a pessoa. Então, se não é desse processo... Olha, é porque eu não vou citar nome, eu não vou citar nome porque eu não sou delator. Mas eu só quero dizer, só quero dizer que há uma caça a bucha. Então, eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, sabe, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo. Que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena disso. E eu quero dizer ao Ministério Público que eu vou enfrentar todas as ações que vocês fizeram com o mesmo respeito, protestando sempre, sabe, criticando sempre, dizendo que é ilegítimo o que vocês estão fazendo, de que as denúncias não procedem, sabe, de que quase todas as denúncias foram motivo da imprensa aprisionar vocês, a imprensa aprisionar o grupo da Lava Jato, sabe, e eu acho que vocês estão refém de uma coisa grave para o Poder Judiciário Brasileiro. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Janot. Nós estamos vendo. Ele, ele, eu prestei, doutor, eu prestei depoimento, eu prestei depoimento para esse procurador. Eu prestei depoimento, três depoimentos. Esse é um processo aqui, envolve essa acusação específica. Eu vi. Não tem nada a ver com Brasília, não tem nada a ver lá com o doutor Janot, não tem nada a ver com a imprensa, tá? Então, assim, tem alguma consideração específica sobre isso? Tem, doutor, eu vou dizer. Se ele só foi feito referência, inclusive, a reportagens jornalísticas aqui, então me parece apropriado. Doutor, é o seguinte, doutor, eu sei que o senhor deve estar cansado, deve ter outras audiências, mas eu não posso deixar de dizer de que esses processos contra mim fizeram com que vocês virassem refém da imprensa brasileira, tá? E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com oito netos e uma bisneta de seis meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba, prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim, porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação com o senhor, senhores presidentes, se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Eu não vou discutir aquele processo aqui, o senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. É, mas é porque nós temos que discutir aqui. Eu vou interromper aqui a gravação. Eu vou continuar esperando que a justiça faça justiça nesse país. Perfeito, pode interromper a gravação. Perfeito, pode interromper a gravação.